O grande volume de chuva que atinge, especialmente o litoral catarinense, foi tema de debate na sessão ordinária na manhã desta quinta-feira na Assembleia Legislativa. Em reunião ocorrida na quarta-feira, a mesa diretora do Parlamento decidiu destinar 5 milhões de reais para que a Defesa Civil Estadual possa atender as famílias impactadas, além de ajudar na recuperação da normalidade de circulação nas principais rodovias de Santa Catarina. Nós definimos encaminhar à Defesa Civil 5 milhões de reais, que são oriundos das economias que são feitas aqui na Assembleia Legislativa, para poder, através deste recurso, atender a este momento extremamente preocupante no estado de Santa Catarina, onde milhares de pessoas estão desabrigadas e precisando de um socorro, ou por parte dos municípios e do estado como um todo. O parlamentar também abordou a preocupação com a frequência que fenômenos climáticos atingem o estado. Ele aponta estudos de especialistas para alertar sobre como o aquecimento global afeta Santa Catarina e que essas ocorrências serão cada vez mais comuns. Fenômenos como este que nós estamos vivendo estarão se multiplicando cada vez mais. Veja você, neste momento, o grande litoral vivendo esta enorme quantidade de chuvas, enquanto que no meio oeste e no extremo oeste de Santa Catarina, faltando chuvas, né? É uma contradição com uma distância basicamente de 400 quilômetros, nós vivemos esta dura realidade, esta contradição. E, portanto, estes fenômenos, de acordo com os estudos científicos, eles deverão se multiplicar cada vez mais. E isso tudo, ele é fruto de uma relação que nós vamos tendo no dia a dia com o planeta, com o ambiente, a degradação ambiental e outras questões relacionadas a isto. Ainda sobre os estragos provocados pela chuva no estado, o deputado Kennedy Nunes lembrou da importância do planejamento e do trabalho preventivo que deve ser feito pela defesa civil. O parlamentar defende a criação de um fundo para equipar e dar condições para que o órgão possa educar e instruir a população permanentemente. A grande importância que tem na defesa civil é a previsão, é a mitigação dos problemas. Eu me lembro que em 2009, quando eu propus aqui o fundo, a criação de um fundo, defendi a criação de um fundo estadual, onde parte da receita vai para este fundo. E também há a possibilidade de empresas que, por exemplo, são multadas ou que dependem para pagar alguma coisa de algo que não foi feito. O Tribunal de Justiça, por exemplo, a Justiça também pode destinar recursos para este fundo. O deputado citou ainda o exemplo de um tsunami que atingiu uma cidade japonesa, em que todos os alunos de uma escola sobreviveram, pois sabiam observar o fenômeno e puderam correr para se proteger.